A Parada dos Cowboys é aqui em Everette, para a 21ª etapa do Campeonato Mundial da PBR. Um evento de dois dias, na quarta e quinta-feira, uma chance extra. Chance essa que Castro Dias Barbosa não aproveitou, ele não pontuou no evento, ao contrário de Alain de Souza, que faturou a fivela de campeão, e eu vou mostrar a briga dele com o John Krimber até a última montaria. Vamos lá então, direto de Everette, no estado de Washington, dois dias de competição, quarta e quinta-feira. Uma chance para os Cowboys pontuarem, e quem começa aproveitando é ele, Leonardo Castro Ferreira. E ele colocou tudo o que tinha para dentro, e venceu o Trump Train. Essas etapas agora no final de abril, principalmente essa jornada dupla essa semana, onde eles estão em Everette, e sábado e domingo vão para Tacoma, é uma grande chance daqueles que estão para trás do ranking mundial, de pontuarem, se classificarem para a final, e ficarem ali entre os 15 primeiros do ranking. Haja vista que a final mundial será composta por três partes. Em breve nós vamos contar tudo para vocês aqui no canal. Olha como é que ele colocou o capacete para dentro, inclinou na curva, e atingiu 86 pontos. Vamos agora com o Kurt McFadden, Smoke Down. É o touro que ele está mandando abrir a porteira. É ameaçou trocar de direção, sem problemas para um grande campeão. Kurt McFadden, sangue de peão correndo na veia. Ele é filho do Corey McFadden. E ele teve uma tensão muito grande, porque o touro deu dois, três pulos no mesmo lugar, ameaçando trocar de direção. Entrou na contramão, corpo reto, posicionado. Nesse instante ele dá um, dois, e sai da roda de novo. Ele ameaçou inverter, a tensão redobrada, nota conquistada. 86.25 para Kurt McFadden. E na sequência, Kyler Oliver, Texas Rain. Fazia tempo que eu não vi esse boiadeiro aí. Kyler Oliver. E esse já trocou o movimento, trocou o sentido de rotação. No instante em que ele abriu a perna direita, o touro viu um espaço vazio, e foi para o outro lado. O Kyler Oliver estava sumidão, porque ele caiu para a segunda divisão. Se você estiver montando mal, cair no ranking mundial, você vai para a segunda divisão. Você vai para o Velocity Tour, e aí lá você tem que pontuar para tentar retomar a elite da PBR. Olha a perna direita dele, como ele abre a perna, e o touro troca de direção, vem para o outro lado. 87 pontos para ele. E agora Ti Ruana, 2 Steps sendo montado por Keisha Wadi Horse. É o touro da Correia de Flanco Brasileira. O Sedem, se você não me entender. Rapaz, pulou bem esse touro, viu? Eu tinha visto algumas saídas dele, que já estava perdendo o gás. E agora parece que ele está retomando. Olha essa câmera de cima pela grua. Movimento do Keisha Wadi Horse, o braço esquerdo junto com a cabeça do touro. Quando suou a pita, ele já escapou de cima. Um segundinho a mais, e ele perdia a montaria. 87 pontos também para ele. E aí vamos com a maior nota do round número 1, e foi dele, John Krimber, Try Me. Olha como é que escapou, ele retomou. Chegou a bater a nuca na anca do touro. Que briga. Ele vibra e comemora. Cowboy de 18 anos. Chegou a vice-liderança do ranking, perdeu e busca retomar. Busca alcançar a liderança, né? Fisicamente, aparentemente, ele está bem. Ele vinha sentindo dores na mão, mas parece que não está sentindo dores nem lesão. Olha como é que a perna dele escapou. Ele foi lá atrás, retomou a posição em busca de ser o campeão. 88 pontos e cinquenta. Recebe o abraço do seu pai, Paulo Krimber, e vence o round número 1. Vamos agora ao round número 2. Noite de quinta-feira. Uma noite atípica para esses cowboys, mas é uma etapa comum. Os pontos são os mesmos, a grana é a mesma. Vale pontos para o ranking mundial. E está aí a Alain de Souza. Rapaz, patinou no mesmo lugar. E o Alain está grudado. Estou vendo essas montarias pela primeira vez. Eu só jogo elas aqui no Premiere, no programa, e vou assistindo e comentando. E às vezes eu até me surpreendo. Você viu a rapada que aquele touro deu? Gente, a mesma coisa de você estar em pé no ônibus circular e o motorista frear o ônibus, de repente, você dá com a cara no vidro. Tem que bonecar no joelho e empurrar o corpo para trás quando o touro faz aquele tipo de manobra, aquele tipo de truque. É, o Alain está saindo ali meio chateado porque os juízes vão observar no review, na revisão, se ele tocou no touro ou não. É, o Alain falou ali que bateu o antebraço, o cotovelo. Mas resta saber se foi antes ou depois dos oito segundos. Por essa câmera não vai dar para ver, eles vão inverter o ângulo e o cronômetro embaixo. Oito segundos. Ele toca no touro, mas já tinha cravado os oito segundos. E o público começa a gritar sinal de positivo. Dois touros montados, invicto na competição. O Alain certamente vai entrar na final bem pontuado. E o Paulo Kramer e o John já estão conversando ali sobre uma possível estratégia de escolha de touros na final. E aí, Eduardo Aparecido, o campeão da semana passada em Billings. Controlado, posicionado. Equilíbrio perfeito, controle absoluto. Ele pediu calma ali. Calma, calma. Sem pressão. Não se apavora, não. Ele faz 87.25 nesse touro. O touro caiu um pouquinho com a traseira. Tirou ele da posição. Ele abre a perna, retoma e cobre a frente do touro. A cada pulo, a cada giro, olha como é que ele mergulha para frente para encontrar com a subida do touro. E é ali que ele consegue retomar a posição. E pede calma. Não se apavora, não. Não mantenha a pressão, não. Põe os pés no chão. De Eduardo Aparecido, vamos para Ezequiel Mitchell. Fort Knox é o nome do touro. Garra nele de Mitchell Blue. Rapaz, que garrotinho pulador, hein? Olha o tamanzinho desse touro. Fort Knox é o nome do touro. E ele pede os aplausos da galera. É o cowboy do Tik Tok da PBR. Coisinho novinho. Valente, ó. Entrou girando na direita, não deu, inverteu, saiu para o outro lado. E o Ezequiel Mitchell estava montado. 87.50. E aí o John Krimber. Mais uma vez provando porque é um dos fortes candidatos ao título mundial. Brown Bomber. Sentiu a potência do cowboy. Dois toros montados também invicto. E eu vou te dizer uma coisa, ele venceu de novo o round. Venceu o round número 1, venceu o round número 2. John Krimber, 88 pontos. Ele vai entrar na final liderando e vai ter a oportunidade de escolher primeiro. Vai dar estratégia agora de escolher o touro certo. É, tá suave, tá tranquilo, John. Vai ser uma final disputadíssima. Final mundial, eu digo. Vamos então para a disputa final. E na final, somente um cowboy conseguiu completar os oito segundos, que foi ele, Alan de Souza. Centerfall, de autor que está subindo alto com ele. De Souza! Três toros montados. Não caiu de nada nesse evento. O gemim de Taubaté. Nós temos um novo líder. Replay para mostrar, esse toro ele gasta bastante tempo no ar. Ele tem bastante impulsão. Olha como é que ele bate as patas no chão e explode. Olha o toro que ele vai. Pula mais na horizontal. 85.50. Por isso que ele não dá uma nota tão alta. E ele vai girando mais aberto, jogando o competidor para fora. Olha a curva dele. Ele gira mais aberto. E o Alan grudou nas costas dele e foi até o fim dos oito segundos. Missão cumprida. Nesse momento, ele assume a liderança da etapa. Restavam mais competidores. Todos foram caindo. Inclusive, o John Krimber no flapjack. Escolheu o primeiro. Confiava que pararia no toro. No finalzinho, ele abriu o corpo e o flapjack derruba ele com 7.86. E com isso, Alan de Souza é o grande campeão de Everett. Segunda fivela dele na carreira. A primeira da temporada 2024. Parabéns, Alan de Souza. Está constante nessa temporada. O cheque é dele. E ele fatura um total de 54 mil dólares e 134,50 de bônus. John Krimber em segundo. Tivemos Eduardo Aparecido em sexto, Leonardo Ferreira em nono e Alex Serqueira na décima segunda colocação. Etapa de Everett. E quanto ao ranking mundial, eu não precisei alterar a ordem dos atletas. A ordem continuou a mesma. O que mudou foi a diferença da pontuação. Eduardo Aparecido agora está a 496,33 distante do Cássio Dias Barbosa. Alan continua em quinto. E a próxima parada desses Cowboys já é sábado e domingo agora, 20 e 21 de abril, lá em Tacoma. E eu vou trazer todos os melhores lances aqui no canal. Um grande abraço do Thiago Arantes e até lá! E aí E aí E aí